A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiam, prevê arrecadar mais de 20 milhões de dólares no seu quarto leilão de diamantes brutos, a realizar-se de 15 a 30 de novembro. A licitação incide sobre seis pedras especiais da Sociedade Mineira do Lulu e outras da Sociedade Mineira do Catoca, em sessões que serão exclusivamente em formato online. Recorde-se que no último leilão realizado em junho, a empresa embolsou cerca de 57 milhões de dólares, resultantes das licitações de diamantes especiais das minas de Uari, Lulu, Catoca e Luele. A Unidade de Negócios de Gás e Energias Renováveis da Sonangol assinou na última semana os autos de consignação do relançamento do transporte ferroviário de gás pelos caminhos de ferro de Luanda. De acordo com o PCE da Unidade, a retoma do transporte ferroviário de gás botano, a granel, para Malange, reduz os riscos incurridos nessas operações quando realizadas por via rodoviária, bem como garante uma formação maior de estoques nas províncias do Kwanza Norte, Uije e Malange. O responsável explicou que a operação está inserida nas ações do Governo previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Numa primeira fase, o gestor garantiu que está previsto o transporte de 200 toneladas de gás por semana, referindo que o fornecimento de gás de cozinha para Malange deve aumentar e atingir, no pico da operação, uma distribuição de 335 toneladas por semana, correspondendo a cerca de 40% da atual capacidade. O Governo lançou esta terça-feira o Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI, no mercado do quilómetro 30 município de Viena, em Luanda, um ato orientado pelo Ministro de Estado para Coordenação Económica. O Ministério da Economia e Planeamento informou, em comunicado, que o mercado do 30 serve de piloto para essas jornadas de campo da formalização da economia, que terá duração de nove meses e ocorrerá em todo o país. Com a sua formalização avança o comunicado, os agentes económicos passam a descontar para a Segurança Social, recebem capacitação do Inapem e Inefop, assim como têm acesso mais facilitado ao microcrédito. A receita fiscal petrolífera, em outubro, cifrou-se em 744,8 mil milhões de quanzas, um crescimento de 201,9 mil milhões de quanzas, face a setembro. Este aumento de 37% ocorreu numa altura em que o país exportou mais de 35 milhões de barris, a um preço médio de 74,01 dólares. Os dados do Ministério das Finanças indicam o crescimento da receita arrecadada pela concessionária, em 1%, com um contributo de 30% do Bloco 17. Angola prevê apresentar, entre dezembro deste ano e janeiro de 2022, a pauta do Oneira Sem Barreira para a Zona de Comércio Livre Continental Africana. Segundo informou, na segunda-feira, o secretário de Estado do Comércio, durante a inauguração do Espaço de Angola na Feira Comercial Intrafricana, que decorre até domingo, dia 21, na cidade de Durban. Na ocasião, o governante sublinhou que Angola já apresentou o desmembramento pautal a nível da região da SADEC. Recorde-se que Angola é um dos 39 países africanos que já ratificaram o acordo, em vigor desde 1 de janeiro deste ano, de um total de 54 estados. A concessão das plataformas logísticas do Soio e Luvo, na província do Zaire, vão custar 37 milhões de dólares na modalidade de parceria pública ou privada, informou na terça-feira o Ministro dos Transportes. De acordo com o governante, que falava na cerimónia de abertura do concurso público internacional para a concessão, construção, exploração e gestão comercial do projeto, esta rede de plataformas logísticas será um elemento importante no plano de diversificação da economia nacional. A taxa de câmbio média de Kwanzaa registrou variações. O dólar manteve-se nos 596,901 e o euro depreciou para 676,976. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 81,4 dólares por barril. O preço do WTI encerrou a semana a negociar nos 79,3 dólares por barril. O ouro encerrou a ação em alta, negociando nos 1.861,1 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 5 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 837,3 dólares. O açúcar apresentou uma descida de menos 1,18, fixando-se nos 20,2 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto